Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Dinosaur Safari ou Safari dos Dinossauros, o Vale Encantado, seja lá como vocês quiserem. E dessa vez, a pedidos de vocês, temos aí então a manada de Stegossauros. Aqui tem três Stegossauros, mas se a gente abrir aqui o mapa a gente já consegue ver bem mais Stegossauros. Tem um aqui, 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 ali em cima também tem alguns, eles já se espalharam um pouquinho pela ilha, eles já recém chegaram aqui. Então pessoal, já temos aí a grande manada de Stegossauros que chegou agora e está dominando aí junto com os Trikes e os Galimimus, né, que chegaram no episódio anterior. Então, aqui tem alguns Galimimus, deixa eu ver, tem mais alguns aqui em cima também. E também para esse episódio a gente vai liberar já os seis Strutlimus, por que seis? É porque a gente não liberou três no episódio anterior, lembrando. Então temos que liberar seis nesse episódio. Vamos lá, e mais comida aí para os carnívoros, eu diria, para eles caçarem, né. Porque vocês sabem que os Strutlimus e os Galimimus acabam sendo as caças preferidas aí dos predadores. Mas agora que está cheio de herbívoros aí, então vamos ver, aqui está o nosso Spinosauro. Olha que bonitinho o Barbatano, ele já está dominando aqui esse lugar, que é bem um habitat natural mesmo do Spinosauro, perto de um lago, ou pelo menos de um rio. Aqui ele está no maior lago que tem no nosso Vale Encantado. Ele está tomando água aqui, ele meio que tomou esse território agora para ele, bem massa, né. A gente pode... Olha que legal, galera, essa visão aqui, um Spinosauro. Tem até o Pesco ali, né, o Manequim, que a gente chama. Tem um Galimimus passando aqui, solitário, coitado. Mas tem outro ali, ó. Tem alguns Trikes, né, remanescentes. Não sobrou muito Trike, infelizmente, por causa que eles começaram a lutar por território quando eles chegaram aqui. Mas até que tem bastante ainda. Ó, aqui mais um Galimimus foi morto pela T-Rex, pela Dewey. Está aqui, ó, bem de boa faceira. Vamos olhar mais por cima agora, deixa eu ver. Tá, temos muito dinossauro, sério. Olha quanto dinossauro tem aqui. É muito dinossauro. Nosso habitat, ele já está bem até, por causa que agora não tem tantas mortes. Eles só caçam um pouquinho. Olha o Hades, aqui, ó. Eles caçam um pouquinho e aí se alimentam. Começam a andar agora e está mais tranquilo, galera, o habitat. Ó, tempestade chegando. Alerta de tempestade. Aqui temos um Galimimus que queria encontrar os raptores. Deixa eu dar uma olhada. Onde é que está? Aqui está o nosso raptor, ó. Cadê? Aqui, ó. A Blue. E aí, Blue? Há quanto tempo a Blue também está aí junto com a Delta e a Charly. A Echo, lembrando que ela morreu com o Dilophossauro, né? Já faz vários episódios atrás. E aqui está a nossa Blue. Opa! Será que ela vai caçar? Vamos lá, vamos seguir ela aqui. Ali tem um Galimimus. Não, ela vai voltar. Ela só quis correr mesmo por causa da tempestade. Ela está procurando um abrigo aqui para ela. E agora ela entrou no mato e a gente perdeu ela ali de vista. Deixa eu ver se tem outro aqui. Espera aí. Aqui, ó. A Charly está aqui. Também dentro do mato. A gente não pode fazer muita coisa. Vou deixar ela ali. Os dinossauros até que estão indo bem aqui nessa tempestade. Não estão agressivos. O Spino, ele vai acabar ficando aqui, né? Porque parece que ele está mais tempo. Ele não saiu. Opa! Botou para correr uma galera aqui. Só recusar aqui. Espera aí. Olha ali. O Stegão está meio... Está meio com medo. Ele está com pouca vida. Ah, não. O conforto dele está com 43. Está muito próximo de vários dinossauros. A ilha a gente pode ver que tem muito dinossauro mesmo. O próximo do outro aqui, ó. É muito dinossauro. Eu acredito que vários não estejam confortáveis por causa da população, acredito eu. Então... A gente vai acabar tendo que esperar aí. Em vez de começar a colocar vários dinossauros. A gente vai ter que dar uma segurada. Aqui o raptor comeu... É Charly? Esse aqui? Não, é a Delta. Esse aqui é a Delta. Acabou de comer um galimimos ali. Aqui a gente tem os raptores que vão acabar sendo meio que protagonistas desse episódio. Eles estão começando a eliminar vários galimimos. Opa, passando o Stegão aqui. Está tendo uma briga até. Deixa eu dar uma olhada. Stego versus Stego. Opa! Dispute de território aqui por dois machos alfas tentando dominar o local. Rabada na cara de um. 67. E 33. Vamos ver se ele vai tomar mais uma rabada esse aqui. Vamos dar uma olhada. Será? Ou vamos só se afastar? Não. Está continuando na briga. Se esse aqui dá mais uma rabada ele elimina o corrente. É, tomou uma na cara. Jogou como a gente suspeitou. 33%. E provavelmente eles vão se afastar aí. Gritaram um para o outro. E não se mataram. Tem até um Stegostauro meio verde ali. Será que esse aqui faz parte do grupo? Eu acho que sim. O 22. Faz parte do grupo. Lembrando para vocês deixarem nos comentários aí as próximas manadas que vocês querem ver. E também, né? Se vocês querem que eu adicione algum dinossauro a mais. Lembrando que a gente está nos últimos episódios da nossa série. Claro, ela não vai acabar para sempre. A gente vai voltar aí numa segunda temporada. Mas vamos dar uma pausinha de leve aí, claro. Olha aqui o maligno, ó, maligno, ó, maligno. Está correndo. O maligno aí é o nosso vilão do parque. Já está há vários episódios aí, viu? Caçando e eliminando tudo que vem pela frente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está no meio do mato aqui, ó. Será que ele vai caçar aquele... Trai aqui ali? Queria dar uma olhada no... Não dá para clicar nele, mas eu queria dar uma olhada como é que está a fome. Será que ele está com bastante fome? Porque daí, de repente, ele pode caçar esse trike que está na frente dele aí. Ele está no mato, ó, galera. Ele não deixa. Ele não deixa a gente clicar nele. Ai, ai. Está parecendo a Indominus no... Jurassic World 1, né? Quando ela se escondeu, a gente não conseguia ver. Ela estava se camuflando. Esse Alossauro aí, ele está meio híbrido com... Com Indoraptor e Indominus. Está meio híbrido esse... Esse Alossauro. Ali está ele, ó. Deixa eu dar uma olhada. Olha, ele não está com fome, mas ele vai lutar do mesmo, né? Porque ele é o vilão e ele gosta de lutar. Lembrando aqui, ó. Para vocês verem, ele não está modificado. Se estivesse modificado, ele está com mais um ali ou alguma coisa no vilão. Mas ele não está. 65%. Enquanto isso, o outro está com 45%. Dá uma olhada mais de perto aqui, ó. Eita, nossa. Está agressivo. Deu uma mordida e eliminou completamente aí o coitado do Triceratops. Eliminado aí. O Killer fazendo mais uma vítima. Lembrando que ele não precisava fazer isso porque ele não está com catafobia assim, né? Killer. Seu matador. Matou o coitado do Trac por nada. Não, não, não. Aqui tem mais alguns mortos. Para variar aqui agora... Ah, não. Quem matou foi o Barbatano. Eu achei que ia ser a Delta, né? Mas ainda bem que tem mostrando ali quem é que matou. E aqui o Hades acabou eliminando o outro dinossauro também, que é outro Galimions aí no parque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ficou algumas carcaças para trás por causa dos gigantes ali que atacaram eles, né? Os Apex atacaram os Galimions. E aí começa a juntar um monte de carnívora aqui em volta porque quer comer. Por exemplo, os Aptores, né? A Delta está em volta aqui, ó. Ela foi tentar comer aquela hora, só que como passou o Barbatano, ela saiu correndo. Mas agora está voltando ali para comer, ó. Olha que legal. Ó, ela está olhando em volta. Está o Hades ali, eu acho que ela não vai querer pegar. Muito arriscado. Embora o Hades já tenha a carcaça dele, né? Mas é dinossauro, né? Ninguém pode sentir aí o perigo. Ó, correu. Está correndo para cima ainda do Hades, ó. Eita! Viu que ele só deu um gritinho, a Delta foi para o lado dele. Olha que o Galimions se mordendo ali, né? Por causa das pulgas, provavelmente. Tá, por enquanto está tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui mais para cá. A Barbatana está saindo do território dele por causa do Hades, talvez. Talvez sim, talvez não. Será que é por isso? Ou ele quer só explorar mesmo? Aqui temos a Charlie que está bem afastada. Ela está bem. A fome dela está ok. Mas o conforto está zero porque ela está muito afastada de tudo. Não tem nem população aqui. Não tem nada aqui, ó. Ela está muito afastada. Só tem um Killer para baixo. E o Pesco, né? O Pesco acabou vindo aqui para o meio. Não está mais naquele cantinho dele que é aqui, ó. Ele sempre ficava aqui. Sempre. Mas agora ele está mais para o meio. Está se socializando. Está conhecendo a galera. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a nossa série está chegando ao fim, está se acabando. Mas a gente vai ter uma segunda temporada ainda mais para frente. Vocês já podem dar as ideias aí para vocês. O que vocês gostariam de ver? Gostariam de ver mais seca? Gostariam de ver mais alagamentos? Gostariam de esperar sair novos dinossauros? Ou, de repente, sair os aquáticos aí? A gente pode fazer um mar muito legal. E talvez, tomara aí que no futuro a gente consiga também pintar o ambiente, né? Deixar, tipo, um ambiente mais amarelado. Um tom de primavera ou um tom de verão, né? Ou um tom de outono também, mais branco, por causa da neve, né? Inverno. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Por favor, também se inscreva aí no canal e ative o sininho, caso ainda não for inscrito. E também me siga nas redes sociais. A gente tem uma página aí no Facebook muito legal. E também tem meu Instagram pessoal que vocês podem seguir. Olha aqui uma cabritinha passando, correndo aqui, ó. Tem cabritinhas ainda no parque. Então tá. Até mais e tchau. Valeu. Fui, galera.